e por acaso você sabe quais são os cinco maiores portais de compras públicas que existem se você não sabe fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar os cinco maiores portais que nós temos e porque que você deve analisar cada um deles o fato é que todos esses portais juntos movimentam mais de 800 bilhões de reais por ano e se você tem uma empresa você tem um negócio ou se você quer abrir um negócio você não pode ficar de fora desse mercado e entendendo cada um dos portais os pontos fortes e os pontos fracos de cada um deles eu tenho certeza que você vai conseguir incrementar o seu resultado e a gente vai ver isso agora o meu nome é Rodolfo dos Anjos eu sou especialista no mercado de vendas para o governo eu atuo nesse mercado há muito tempo vendendo com a minha própria empresa com a Jair e também fazendo um trabalho de assessoria e aqui nesse canal eu tô sempre divulgando os segredos das empresas que faturam alto no mercado mercado de vendas para o governo por acaso você conhece algum portal aí de compra pública olha se você conhecer algum portal coloca aí nos comentários para mim que eu saber se você tá por dentro para eu saber se tem algum portal que às vezes eu não conheço então coloca aí no chat os portais que você conhece e se você conhecer mais de cinco portais coloca também aí quais são os cinco maiores que você acha que vão aparecer aqui na minha lista então vamos começar aqui vamos direto ao primeiro ponto eu vou falar sobre os cinco maiores portais que existem e vou falar um pouquinho de cada um deles vou mostrar como que eles funcionam vou mostrar o link para você tá e a gente vai ver isso agora o primeiro portal o maior portal de todos é o portal de compras do governo federal vou compartilhar a tela aqui com você para você conhecer um pouquinho sobre esse portal então o link para você você chegar aqui no portal de compras do governo federal que é também muito conhecido como comprasnet é o gov.br barra compras esse portal reúne aí mais de 90 por cento de todas as compras do Brasil então sem sombra de dúvidas esse é o principal portal que você tem que tá atuando tá é que que acontece em boa parte das disputas e aqui que acontece em boa parte das licitações então é aqui que tá o dinheiro grande vamos colocar assim esse portal aqui ele é totalmente gratuito tá você não paga nada para tá atuando para você tá credenciando a sua empresa para estar participando das licitações então esse é o principal portal que você tem que ter participação vou dar uma navegada rápida aqui no portal ele é um portal de fácil navegação né se você quiser acompanhar as disputas quiser acompanhar tudo que tá rolando aqui você pode vir aqui na parte de consultas essa é uma área pública para você chegar nessa área que você consultar as licitações para você consultar os pregões que estão em andamento você não paga nada você não precisa ter nenhum tipo de cadastro então por exemplo se você quiser ver alguma licitação vamos supor que você queira fazer uma pesquisa aqui por papel que tem saída de papel nos últimos dias né vou pegar aqui do dia primeiro até o dia sete você faz uma pesquisa aqui você vai conseguir achar todas as licitações aqui de papel e aí você vai conseguir entender um pouco mais aí do seu mercado das oportunidades que saem aí para o seu negócio segundo grande portal que você tem que ficar atento aí é o portal de compras públicas esse é um portal que tá em franco crescimento ele tá conseguindo se expandir aí pelo Brasil ele é muito forte no sul do país ele tá conseguindo expandir agora para outras regiões aqui no centro-oeste está conseguindo e muito ali para a região nordeste agora então é um portal que tem muita oportunidade acontecendo e olha só tem poucas empresas atuando nesse portal se a gente for fazer uma análise aqui de todos os portais se eu fosse falar qual desses portais seria vamos colocar assim o oceano azul aquele que tem menos empresas participando que tem mais oportunidades e menos empresas participando seria aqui o portal de compras públicas vou dar uma navegada aqui no portal então é um portal também de fácil acesso você pode colocar aqui por exemplo o objeto vamos colocar aqui papel também e vamos procurar aqui algum que esteja em andamento então ele vai trazer aqui para mim todas as oportunidades do item que eu tô buscando eu fazer essa análise para fazer todas essas buscas aqui no portal de compras públicas eu também não pago nada mas para eu participar da disputa para eu participar do pregão com a minha empresa eu vou ter um custo tá esse é um site ele é pago você pode pagar ou uma mensalidade ou uma anualidade mas não veja isso como um custo tá veja isso como um investimento se a empresa tem que pagar para acessar aqui o portal para conseguir participar da disputa isso espanta aventureiro tá então é um investimento que você vai fazer para participar de um portal muito muito bom um portal muito atual portal de fácil participação que está em pleno crescimento tem muita oportunidade aqui para você tá aproveitando o terceiro portal que eu vou apresentar para você é um portal muito grande ele é amplamente conhecido que é o licitações e é o portal do Banco do Brasil esse é um portal que tem um grande cliente que é o próprio Banco do Brasil mas também existem outros players grandes que compram aqui no Banco do Brasil como os correios por exemplo então esse é um portal que tem muitos municípios é um portal que tem muitas prefeituras e é um portal que também é pago eu vou navegar um pouquinho aqui no Banco do Brasil que eu vou mostrar para você um o que na minha opinião grande problema do Banco do Brasil um portal que ele é um pouco mais vamos colocar assim complicado um pouco mais difícil de você chegar nas oportunidades ele não é tão claro como o portal de compras do governo federal como o portal de compras públicas mas a gente consegue achar as informações aqui aqui vamos olhar aqui nas licitações vamos olhar aqui nas publicadas então vamos supor que eu queira vender aqui para administração nacional vamos ver essas oportunidades aqui vou lá na oportunidade tem esse capta aqui para digitar capta essa confirmação Zinha aqui que você digita vamos colocar assim tá então uma coisa que aqui no Banco do Brasil toda vez vai ter esse capta então se você for fazer uma um acompanhamento por fora como eu tô fazendo aqui que você não paga nada para fazer esse acompanhamento aqui vão ter vários capta então por exemplo se eu fosse participar dessa disputa aqui que é para serviço de manutenção preventiva e corretiva se eu quisesse fazer o download aqui do edital eu venho aqui em listar documentos vou digitar o capta de novo então é um portal que tem muitos capta é um portal ele é bem chato nesse ponto para onde você vai tem algum capta para você digitar tá você tem alguma coisa aqui para você nesse caso aqui ele não trouxe a minha pesquisa se você quiser conhecer um pouquinho mais do Banco do Brasil quiser fazer uma pesquisa por algum termo específico você tem que vir aqui em pesquisa avançada aqui na pesquisa avançada você consegue fazer uma pesquisa por mercadoria por exemplo pegar papel vou selecionar todos os compradores vou olhar aqui as que estão em acolhimento de proposta mais uma vez para eu fazer a minha pesquisa eu tenho que digitar um capta não é um site tão intuitivo né como você tá vendo mas a gente consegue achar as coisas aqui se eu quiser ver essa oportunidade aqui para o próprio Banco do Brasil de papel papel toalha no caso papel higiênico vou clicar vai aparecer essa confirmação eu vou continuar legal achei aqui a oportunidade quero fazer o download do edital eu venho aqui em opções listar documentos e capta mais uma vez o quarto grande portal que eu tenho para apresentar para você é o portal da Caixa Econômica Federal quer dizer então Rodolfo que a caixa tem um site próprio para fazer as licitações exatamente e qual que é o grande cliente que compra aqui na caixa a própria caixa eu vou compartilhar minha tela aqui com você e como você pode ver quando a a gente entra aqui no portal da Caixa que é o licitações.caixa.gov.br essa aqui é a tela inicial você vê que é um site bem tranquilo né aqui ele coloca os compradores que são os compradores caixa que são as agências da Caixa todos os entes que fazem parte aqui da Caixa e os conveniados né que também tem município tem outros outros órgãos que fazem compra aqui nesse portal e como você pode ver tem um site bem intuitivo também né eu quero ver os pregões eletrônicos que estão em andamento eu clico aqui eu quero ver os novos vou clicar aqui nos novos vamos ver se tem é o que que tem aqui de novo pregão e aquele já faz para mim é os pregões eu já consigo fazer uma análise aqui pela descrição do objeto poxa achei interessante essa oportunidade aqui já vou clicar aqui no número do certame e eu já consigo fazer o download aqui do edital coloco para baixo e eu consigo acessar todas as informações aqui deste pregão e como você pode ver eu consigo ver todas eu consigo acompanhar todas as etapas aqui da disputa ponto importante que eu quero falar para você é que independente do portal todo o processo é transparente pregão eletrônico as disputas que são eletrônicas a gente consegue acompanhar do começo ao fim da publicação do edital até homologação então o processo ele é totalmente transparente você não precisa estar participando efetivamente da disputa você pode acompanhar vamos colocar assim por fora como eu tô fazendo aqui sem tá logado sem ter acesso aqui diretamente com login sem lá no portal e o quinto portal esse portal né ele é eu eu escolhi porque São Paulo né se a gente olhar São Paulo assim isoladamente é quase que um país tem um PIB maior do que de muitos países por aí então você tem que estar atento aqui a bolsa eletrônica de São Paulo que é conhecido como Beck né aqui é onde o governo do estado de São Paulo faz todas as aquisições dele então você tem que ficar atento aqui porque tem muita oportunidade aqui tem muita oportunidade aqui vou compartilhar minha tela aqui com você ele é um portal bem tranquilo para você fazer aqui o um acompanhamento você consegue chegar em muitas informações aqui sem tá logado sem tá credenciado com sem login sem senha por exemplo vamos olhar aqui os pregões eletrônicos você consegue ver aqui os pregões por fase é a situação dos pregões informe oferta e esse site que também tem capture mais dos cinco portais aqui que eu apresentei para você se eu fosse falar qual que é o mais difícil de você credenciar sua empresa é o Beck tá ele é um portal bem vamos colocar assim bem bem chatinho assim para você fazer o seu credenciamento mas não é nenhum bicho de sete cabeças tá é porque os outros portais eles são realmente fáceis para você fazer o seu credenciamento então esses são os cinco maiores portais de compras públicas esses são os maiores portais que existem atualmente aqui no Brasil existem outros portais existem por exemplo tem os portais estaduais tem um do Amazonas tem o da Bahia tem o do Rio de Janeiro tem o do Distrito Federal quase todos os estados têm os seus próprios portais tem o do SESC Senat tem vários portais mas esses cinco aqui são os maiores portais de todos na minha opinião são os portais que você tem que ficar atento porque nesses portais você vai achar a maior parte de todas as licitações de todos os pregões aí da sua área de atuação mais de 90% de todo recurso que o governo gasta estão aqui nesses cinco portais que eu apresentei para você tá então não não deixe de olhar não deixe de analisar não deixe de credenciar a sua empresa principalmente nos portais que não são pagos tá e se você quiser se aprofundar quiser entender mais sobre os portais não entender mais sobre estratégia de participação eu te convido a conhecer o meu curso de vendas para o governo aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para esse curso e se você achar que é o seu momento é só você lá embaixo apertar o link para você entrar aí no meu curso de vendas para o governo e se se você curtiu esse conteúdo se você aprendeu um pouco mais aí sobre os portais já deixa a sua curtida aqui embaixo já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem um conteúdo novo aí para você porque eu tô realmente comprometido em revelar todos os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo para que você também consiga ter um ótimo resultado não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma notificação e de curtir esse vídeo então é isso um grande um grande abraço ótimos negócios para você curte o vídeo se inscreve no canal e a gente se vê até